O capítulo de hoje registra os nomes dos comandantes das 12 divisões do exército, cada uma composta por 24 mil homens que estão em serviço mês a mês. Também são registrados os oficiais de cada uma das tribos de Israel e os nomes das pessoas encarregadas do gado e das propriedades do rei Davi. O capítulo 27 descreve a forma como o rei Davi organizou o seu reino. São mencionados aqueles que cuidavam do palácio, os que administravam as famílias israelitas, os que gerenciavam os tesouros do império e também são mencionados os conselheiros do rei. Algo valioso podemos aprender na leitura de hoje, para que tudo possa ocorrer da melhor maneira. É preciso organizar, gerenciar cada detalhe. Isso vale para as questões pessoais, para o ambiente familiar e para os assuntos profissionais. Lembre-se, amigo e amiga, se formos organizados, poderemos ter êxito nos pequenos e nos grandes empreendimentos, pela graça e o poder de Deus. Que o Pai Celestial abençoe você. O Pai Celestial abençoe você.